Ah, bocejo. Lomings, you players! Hoje a gente vai falar de um assunto que é meio retrô, mas ao mesmo tempo é bem atual. Atual e polêmico, diz respeito a nós também, que falamos sobre esse assunto aqui constantemente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, andou falando aí sobre aquela velha história se os videogames induzem ou não as crianças a fazerem coisas caóticas, coisas moralmente condenáveis. Quer dizer, aquela velha história de sempre. É, nos Estados Unidos agora está acontecendo uma grande discussão sobre regulamentação de armas e tudo mais. Então meio que era inevitável voltar a mesma coisa de sempre. Mas mesmo a gente considerando praticamente inevitável, é claro que isso acaba irritando muita gente. Até porque a discussão nem era sobre isso, era sobre regulamentação de armas mesmo. Enfim, galera, acho que isso nunca vai acabar porque desde que eu sou criancinha que eu vejo essa mesma discussão de será que os videogames induzem as crianças a serem violentas, usarem armas e tudo mais. É, e é pra isso que foi criada a classificação indicativa nos games. Não tem mistério não, galera. Se um jogo é indicado para maiores de 17 anos, é porque só maiores de 17 anos pode jogar. Fim de papo. É, a maior curiosidade mesmo é por quê e quando isso surgiu, já que antigamente realmente não tinha isso aí não. Apesar dessas lembranças nostálgicas, faz tempo que os games deixaram de ser terra de ninguém. Esse lance vem lá dos anos 90. A galera não tinha tanto essa imagem dos videogames como indústria milionária que pegava todos os públicos. Era algo infantil mesmo. Então, em algum momento, aquela pseudo-liberdade nos games ia dar. Foi naquela época que a galera começou a ralar mesmo e quebrar a cabeça para deixar os jogos de 8 e 16 bits cada vez mais criativos. Os videogames ficavam mais e mais populares por conta de toda essa inovação. Eles apareciam nos jornais, nas revistas e até em novelas e acabavam fazendo a cabeça de todo mundo explodir a cada novo lançamento. O pessoal fala que videogame é um negócio caro hoje em dia, mas se engana, gente. Sempre foi assim. Quando a gente era criança, tudo era caro. E a gente sempre queria e por vezes, muitas vezes, quer dizer, muito raramente, né? A gente conseguia o que saía. Conseguia. É, era bem raro, né? Era bem raro. A gente conseguia alugar o que a gente queria ganhar, que realmente fosse, nossa, por um final de semana, talvez. Realmente era bem caro. Mas algumas vezes a gente quase falhou a nossa família? Sim. Sim, estaríamos mentindo se dissesse que não. Desculpa, mãe. A culpa não foi minha, eu era inocente. Eu também. É, só que criança empolgada faz barulho, vocês sabem. E uma hora esse barulho todo ia chegar nos pais. Foi o que aconteceu. Alguns deles não estavam gostando nada, nada dessa nova onda, não. As razões variavam desde o tradicional videogame estraga a televisão, ao também de praxe videogame estão deixando meu filho maluco. Então, saque para o mundo, animado! Essa história que estraga a TV, cara, eu já escutei demais isso, não faz o menor sentido. Mas, cara, assim, a da parte de ficar maluco, assim, não acontecia muito lá em casa. Embora eu e meus irmãos tivéssemos uma relação complicada quando se tratava a vez no videogame, e rolassem certas brigas, assim, foi forte. Mas eu já testemunhei discussões entre os meus pais, se um ou outro ficasse tempo demais, assim, rolava DR. Primeiro que nunca tive isso aí, porque eu era a mais nova e a mais nova, não tem negócio de escolher, não. Só espera mesmo, só o filho. Só que a coisa toda foi evoluindo a partir do momento em que os consoles iam ficando com gráficos mais bem feitos para contar histórias mais detalhadas, de um jeito mais sério e adulto. É isso aí, adulto. Aí é que os pais foram ficando mais preocupados mesmo. É como a gente estava falando, não tinha nenhum controle mesmo. E como o videogame originalmente era dito como uma coisa de criança, as pessoas ficavam meio perdidas no meio dessa evolução. É, e aí sempre tinha aquele pai ou uma mãe que ficava extra preocupado, dava, né, uma pequena enlouquecida em cima disso. E aí naquela época eles começaram a ir atrás apenas do governo. Só o governo, só. Só. Apenas o governo. Porque, tipo assim, galera, ó, tô preocupada que a gente tem que resolver. Nem sempre mães e pais têm que resolver. Sempre. Às vezes têm mesmo. Mas os governantes não estavam muito aí para esses joguinhos, não. Deixaram tudo de lado mesmo e fizeram vista grossa. Aí nessa altura do campeonato já tinha pais gastando uma fortuna em psicólogos para os filhos. É, como tu disse, né, alguma hora, alguma hora ia dar ruim. É, ia dar ruim do tipo, é, chegar o Joselito sem noção da turma assim, aí pega a bola que tu tá jogando futebol dos seus amigos, chuta a bola, bota a bola e acaba com o jogo. Tipo assim. Tá, mais ou menos assim. Só que nesse caso aqui, a bola que o Rafael falou é tipo o bom senso, no geral. Não que a gente odeie essa história de viajar nos jogos, fazer diferente, enlouquecer, nem nada disso. Pelo contrário, é muito massa. Mas do jeito que as coisas estavam, aparecer um certo jogo de luta cheio de sangue, com cabeças sendo arrancadas e tudo mais... Já deu pra entender, né, gente? Mortal Kombat foi lançado em 1992 e virou o mundo da cultura pop de cabeça pra baixo e o mundo dos games também. Era um jogo muito diferente, era fantástico, super envolvente e... Também, né, impossível negar que era um pouquinho violento. Só um pouquinho assim. Tava demais. Não, quase nada. Tava de boa ainda. Era febre nos arcades. Filas pra mesma máquina. A explicação é bem lógica. Os personagens feitos a partir de atores reais e uma quantidade de sangue nunca vista antes. Meu eu do passado, molequinho mesmo, pirava. Cara, eu piro até hoje com o Mortal Kombat. Imagina eu, Pivete? Tá aí? Até eu, ó. Eu sou mais nova que tu. Eu não sou exatamente uma pessoa dos jogos de luta. E ainda assim, eu só ouvi falar de Mortal Kombat. Joguei bastante, era muito divertido. É, no menos da cultura pop. Como não, né? Na época só tinha o Blanca. Mais nada. Duranca. 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 Era o assunto do momento, o trending topic do Twitter, se o Twitter existisse naquela época, né? Agora sim, o problema já era grande e ele ficou ainda maior. Porque além de se viciarem nos jogos, os gamers iam acabar sendo expostos à violência gratuita. Pelo menos na cabeça dessa galera. Olha, tu sabe que eu sempre gostei muito de Mortal Kombat. Eu já falei isso aqui antes. Só que eu nunca tive vontade, assim, de arrancar a cabeça dos meus desafetos com espinha dorsal e tudo, não. Nunca tive. Assim, até porque tu não ia conseguir, mesmo que tu quisesse muito. Fisicamente muito. Mas o que a galera tava preocupada naquela época não era com o que podia ou não ser feito, né? Até porque já ficou provado aqui que tinha coisa que não dava mesmo. O que era preocupante era o sangue na tela. Isso aí deixava a galera louca. Não pode ter sangue. Não pode. O que tava ruim tinha ficado pior e ainda podia ficar péssimo na opinião de quem não curtia essas ideias gore de Mortal Kombat. O jogo ia sair dos arcades pros consoles. Ou seja, sangue na sala de estar da sua casa. Aí foi tudo de novo, né? Chama o governo, faz protesto, alguém tem que fazer alguma coisa, isso precisa ser resolvido. Aquela coisa de sempre. É, só que aí adivinha quem apareceu assim querendo resolver o problema. Dizendo, ó, vou resolver o problema pra vocês. Quem? Quem? Nintendo, acredite ou não. Acredito. Nintendo. Nossa senhora. Melhor empresa. Adoro. Quando a Nintendo faz barraco, eu adoro. O Super Nintendo e o Mega Drive, que estavam em uma guerra ferrenha pelos corações e os bolsos dos jogadores do mundo inteiro, receberam cada uma versão de Mortal Kombat. A do SNES tinha gráficos mais parecidos com o original de arcade e um som muito melhor que a do concorrente. Mas no console da SEGA, o jogo tinha algo que foi tirado do da Nintendo. Sangue. Pergunta muito difícil agora. Pergunta do milhão. Adivinha qual dos dois vendeu mais? Do Mega Drive. Óbvio. Mas como eu já disse aqui, eu adoro a Nintendo. Eu sei que eles não entram em guerra pra perder. Quer dizer, eles não entram pra perder, mas às vezes, esse plano não dá tão certo assim. Que é uma pena, Nintendo. Eu não sou dessas pessoas que estão contra você em nenhuma guerra. Só deixando claro aqui. A Nintendo viu ali uma oportunidade perfeita pra atacar a SEGA. Dessa vez, nos tribunais. Exatamente. Eles foram pra cima mesmo com o argumento de que a concorrente não se preocupava com as mentes das pobres e indefesas crianças. E que só queria saber mesmo era do dinheiro delas. Certeza que a SEGA, nesse momento, se sentiu nada menos do que o Felipe Neto. Não, beleza. Ok. Mas eu acho que a Nintendo fez foi sujo. Foi desleal. Principalmente porque depois disso aí, meu irmão. Depois disso aí, o negócio ficou feio. De verdade. Fale mal da Nintendo, não. Agora, imagina aí. Tu vai dormir sendo uma empresa de entretenimento querida por todo mundo e acorda como a inimiga número um das famílias dos Estados Unidos. Que delícia. Sensacional. Que sacanagem. O negócio inesperado. Mas sério, agora. Eu não tenho estrutura pra ter nenhum inimigo assim. Nem que seja, sei lá, meu vizinho. Imagina se fosse um país inteiro. Eu, isso aí não. Desleal. Aí a SEGA contra-atacou, afirmando que era meio que de conhecimento comum, que o jogo não era pra criança. Mas que já tava na hora de ter algum controle sobre o que elas poderiam ou não jogar. Manobra de controle de danos total da SEGA, porque sim, a classificação indicativa ia ferir um pouco das vendas. Mas era melhor do que ela ser vista como uma super vilã do país inteiro, do mundo inteiro, né? Sim, foi assim que nasceu o sistema de classificação indicativa da SEGA para os games. Se você aí nunca notou, a caixa de todos os seus jogos daquele momento em diante começaram a vir com indicação. São três tipos. Livre para todos os públicos, para maiores de 13 anos e para maiores de 17 anos. Isso resolveu por hora a situação caótica que tava virando o mercado dos games. Bom, com tudo regulamentado, não tinha mais o que reclamar. O pior é que quando saiu a versão de Mortal Kombat 2 e Super Nintendo, tinha todos os fatales, todo o sangue, ninguém falando nada. É, aí ninguém reclama, né? Aí ninguém fala nada. Mas já tava tudo regulamentado também, aí não tinha mais o que fazer, não adiantava mais reclamar. Não, não, peraí, mais ou menos. Porque sempre teve uma parcela da sociedade que tinha um certo ranço aí com games, né? Ah, isso é. Com o tempo, o sistema de classificação da SEGA foi abraçado pela indústria de games e se tornou o ESRB, que vigora até hoje nas Américas. E a Europa, seguindo os moldes do sistema americano, criou o seu próprio, o PEG. No Japão, o sistema de classificação indicativa é o CERO. Pronto. Todo mundo seguro, esclarecido e avisado. Só joga o que não pode quem escolher agora. E esse foi só um dos episódios da guerra entre a SEGA e a Nintendo, pra vocês verem, né? Mas assim, no geral, no geral, certo? Qual a tua opinião sobre a ação? Tu acha que os games ainda tem que ser mais fiscalizados e tal? Cara, eu acho que não. Classificação indicativa tá lá, enorme na caixa do jogo. Se você é pai e você deixa o seu filho jogar um negócio que é pra maior de 18 anos, a responsabilidade é sua. Tá lá, tá na caixa, cara. Tem nem desculpa. É, e eu acho que independente disso aí, sei lá, pode ser que eu esteja errado, não li artigos de psicologia social o suficiente pra conseguir opinar de maneira embasada. Ajudado na razão e pautado na lógica. Mas eu vou fazer isso, porque, né, preciso saber. Eu acho que mesmo que a pessoa jogue um jogo que é pra maior de 18, sei lá, que tem violência e tira e tudo mais, isso não faz dela necessariamente uma pessoa mais violenta. Eu acho que isso não faz o menor sentido. Já li coisas antes sobre isso, não sei como que tá hoje em dia, mas sei lá, acho que o problema é outro. Mas é assim, cara, é como diz o antigo ditado Jedi, errar é humano, mas culpar os outros é político.